No meio da rua, música E muito requebrado na cintura Um projeto de dança voltado para a comunidade Mas acredite, tudo começou através de uma ideia Desses acadêmicos e educadores físicos E se deu certo, não tenha dúvidas A gente pagou uma disciplina chamada ética Na qual a gente tem que ter uma ética como profissional Então a gente viu dentro da ética Uma maneira de ajudar a própria sociedade Com o benefício da educação física Sociedade em movimento é mais saudável Este é o nome do projeto Os exercícios eliminam as gorduras localizadas no corpo Amenizam o estresse e ajudam o sistema respiratório O principal objetivo da criação desse projeto Foi promover saúde para a sociedade E nós estamos ainda em barro em barro E procurando da melhor maneira possível Da forma correta, com acompanhamento correto Com os profissionais de educação física Que aqui é uma equipe, somos 20 profissionais aqui Então nós estamos da melhor maneira possível Promovendo saúde para a população Então as pessoas que puderem vir e participar do nosso projeto Ele vai se sentir muito bem E se nem a garotada ficou de fora As vovós também não Felipe que já praticava outros esportes Foi surpreendido pela dança Eu estou até cansando mais do que outros esportes E estou gostando A professora é muito divertida É um projeto que agrega muitos valores Vou repetir O próximo bairro que tiver eu vou estar lá Nem dá para perguntar se valeu a pena O sorriso no rosto diz tudo Isso é um sentido para todos nós Para nossas crianças Para nós mães jovens Adeus estresse Adeus você vai embora Quem está com estresse é só vir